Estou aqui no Orquidário do Sávio Calimã, já estive aqui em 2013, estive aqui ano passado e hoje estou visitando de novo, 21 de outubro. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Algumas Varneri. Aqui é uma área de plantas especiais, chileirianos bem arredondadas, labelo grande, vou mostrar bem rápido porque é muita coisa e aí não dá tempo, ainda tenho que ir na exposição. Varneri semi-alba, orlata, chileiriana albécens, tem várias flores, Varneri com color, tipo, um show de Varneri, ó, muito bacana, mesiana, violácia semi-alba estriata, minha conterrânea, bastante coisa bacana, outro chileiriano do labelão, Varneri semi-alba, tem noce, semi-alba, bastante coisa aí, diferente, chileiriano cerulha, show de Varneri, catilé granulosa, mais chileiriano cerulha, a clã de albécens, calimã com alba usa, provavelmente assílio de USA, Estados Unidos da América, outra chileiriana, albécens, que não dá pra ver direito, mas tem um alinhamento aí de, de lilás, bem fraquinho, uma meio que amesiana, não sei qual a definição dessa, com color, granulosa, tramesiana, uma bem arredondadinha, de boa forma, Varneri tipo, outra chileiriana, albécens, só tem um código, HTTP 541, muito bacana, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.